O que você está com o bagulho preso? O que você está com o bagulho preso? Eu posso motorizar aqui para ver que é bem claro, que é bem claro Uhul! E na passagem Está malandro já, hein? Está malandro, é demais o meu bolso já Olha aqui, vou ter esses baixos aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos lá Agora sim Agora eu vou dar o ponto Acabou, hein? Vamos ver aqui É... Bate! Bate aqui, você fecha a caixa de voo bem pequenininha. Ela é muito mansa, suave, mas a águia é assim. Você viu a minha, que é maior zona, como ela é de zona? Mais ainda. Por isso que eu pôs esse alerón desse tamanho. Olha, o Léo, ele vindo em diagonal para fazer passagem, os alerón dele chegam a tremer, assim ó. É, dá uma velocidade também. É, ele passa no pau. A zague dele é feita em CNC, né? É lisinha. É aqui ó, não perde muito com as minhas não, viu? Ó, a minha tá lisinha também.